Olá meninas, tudo bem? O tema de vídeo de hoje é um pouco polêmico, digamos assim. Eu só fiz uma vez aqui no canal e sem ouro, mas eu resolvi trazer aqui minha opinião acerca de alguns produtinhos que eu não me adaptei, que não deu certo na minha pele, que eu não tive uma boa experiência com relação às suas promessas e que consequentemente eu não compraria novamente. Deixando bem claro, esclarecendo logo de início, que esse é um vídeo no qual eu abordo a minha opinião, a minha experiência sobre esses produtos. Eu vou começar com esse lencinho aqui da Nivea, eu acho que já até comentei num vídeo de lencinhos, nem todos os produtos que eu vou citar aqui tem resenha individual, mas os que tiverem eu vou deixar linkado aqui em cima. Assim que eu vim na farmácia eu achei muito interessante porque o preço dele estava bem atrativo, se eu não me engano quando eu comprei estava R$18,00 e outros lencinhos, outros pacotinhos estavam por R$23,00, R$24,00. E ele vence 25 unidades, é, olha esse demaquilante da Nivea na versão azul. Ele tem o mesmo cheirinho dos cremes hidratantes da Nivea, é bem característico. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Esse sim dele é bem grossinho, é muito macio, é muito agradável, parece até um algodãozinho molhado mesmo. O único problema é que eu não consigo remover a maquiagem toda com ele, porque já no início que eu começo a aplicar no rosto, passar no rosto, arde muito a minha pele. Eu não sei o que que é, eu já tentei testar outras vezes, já pesquisei na internet. Não tem nenhum tipo de sensibilidade no rosto, já usei vários outros lencinhos, já testei vários outros. Nunca senti ardência nenhuma. Acredito que algum componente que exista nele tenha proporcionado essa ardência, não deu muito certo. Se não fosse isso, seria um lencinho perfeito, eu usaria ele muito. Mas devido a essa ardência que ele provocou no meu rosto, eu não tenho a menor condição de comprar novamente. O segundo produto que eu não compraria novamente é esse corretivo aqui da Max Love. Ele diz que é um corretivo líquido, de efeito mate e tal. Assim que eu comprei, como a maioria dos produtos, quando eu compro, eu vou compartilhando nas redes sociais pra saber se vocês querem resenha, o que vocês acham. E com esse não foi diferente. Assim que eu comprei, eu nem tava muito interessada, nem procurando por ele. Mas ao passar por uma lojinha, comprar outro produto, eu me deparei com ele. E o que me fez trazer foi a proposta desse aplicador dele aqui. Que é tipo num dedo. Se você olhar bem, ele parece que imita um dedo. Tem até umas linhazinhas. Você aperta e sai o produto aqui. É algo muito prático. Vou mostrar pra vocês aqui no decorrer como que eu apliquei. O produto que se não tivesse tantos defeitos, ele seria perfeito. O que acontece é começar pelo cheiro. Chega a ser desagradável. Um cheiro de borracha, com graxa, óleo de carro. Não sei explicar direito. Ele tem uma textura até bacana. Ele realmente é líquido. E ele tem uma tonalidade bem clarinha. Mas conforme vai passar um tempo, ele fica rosado. Num grau que não uniformiza. E outra coisa que eu senti é que ele não vai aderindo. Quando eu penso em não aderir, é aquele produto que a gente tenta espalhar. E ele não fixa na pele. Ele fica marcado. E com esse corretivo eu anotei isso. Espalhava, espalhava e marcava ao invés de espalhar ou então de firmar na pele. Então, no geral, ele não proporcionou cobertura. E a tonalidade dele ficou muito rosada. Comprei por volta de R$18,00, se eu não me engano. Um bolo salgado. Se comparado a outras marcas baratinhas, como a Ruby Rose, que tem. O produto é outro que muitas meninas comentavam comigo. Cadê a resenha? Por que eu não tinha liberado a resenha? Que é a máscara T-Falces. Efeito Cílios Postiços da Maybelline. Essa aqui é a versão filme. Eu já gostava do resultado da T-Falces. E essa daqui eu criei uma expectativa muito grande. Acredito que a grande maioria aqui, ao encontrar essa máscara, pense. Ela tem uma textura bem encorpada. Eu acho até que é meio merequenta, assim. Ela desliza muito. Ela deixa os cílios pretinhos. Dá uma evidenciada nos cílios. Só que eu acho que pra dar um destaque maior, tem que aplicar muitas camadas. E por ter essa chamada efeito Cílios Postiços, eu acho que ela não ofereceu tanto o que prometeu. Dá um certo destaque, deixa os cílios pretinhos. Até dá uma alongada. Mas não curva, dá esse efeito Cílios Postiços que a gente espera de uma máscara. Já testei, já até resenhei por aqui. Máscaras que não prometem esses cílios postiços. Só diz que destaca, curva, alonga. E eu acho que dá um resultado muito bonito. Dá um resultado muito satisfatório. Até além. E ela foi na faixa de 30 e poucos reais. Então, essa aqui é uma máscara que não me convenceria mais uma vez a comprá-la. O quarto produto é essa esponjinha aqui. Da RK By Kiss. Da Kiss New York. Gente, de todas as esponjinhas que eu já testei até hoje, essa daqui foi a mais rígida, digamos assim. Mais durinha. Que não me possibilita aplicar muito bem o corretivo ou a base. Eu já conhecia esponjinhas da marca. Como tem a resenha aqui daquela em formato de gota com corte. De parecida com a da Real Techniques. E eu gostei, eu achei bem macia. Pelo preço, pela proposta. E eu comprei essa aqui nessa esperança. Eu falei, eu vou comprar porque tem essa pontinha aqui, tipo gotinha. Pra aplicar corretivo. Só que, gente, ela não espalha bem porque ela é bem dura. Essa aqui que eu tô falando pra vocês, ó. Que tem esse corte. As duas estão secas. Mas mesmo quando molha, essa daqui continua durinha. E essa aqui fica muito macia. Vou molhar pra mostrar pra vocês. Molhei as duas e olha a diferença. Essa continua um pouco durinha. É difícil pra poder espalhar. Eu sinto pela... Eu sinto pela textura na mão. Agora já essa daqui fica tipo um veludo. Muito macia. Bem gostosa. Não sei se foi um problema específico dessa esponjinha. Até porque essa aqui é da mesma marca. E é super macia. No máximo, pra dar uma sentada no corretivo. Porque essa pontinha, de fato, é bem pequenininha. Assim, é bem bacana pra assentá-lo apenas. Ou pó. Já que ela tem essa mini rigidez. Apesar de baratinha, com certeza é um produto que eu não compraria novamente. Quinto e último produto. Acredito que alguns possam discordar de mim. Mas, gente, eu tentei de diversas formas testar esse produto. Quem acompanha o canal já viu alguns vídeos fazendo tutorial de maquiagem usando o produto que eu vou falar agora. Mas, de fato, não deu. Eu senti que algo estava errado. Não é possível. Porque só comigo. É a sombra multi na cor branco tudo da Quindice Berenice. Essa sombra cremosa que a Quindice Berenice lançou recentemente. Ela é um tom de champanhe com dourado, com pérola. É uma mescla de tons muito bonito. Apesar de ter esse nome Brancotudo. Ela não é tão branca. Se eu não me engano, essa linha contém quatro tonalidades. Tem essa Brancotudo. Tem uma que é tipo corretivo, que eu acho que parece. Foi comparada à Paint Pot da MAC. Que é um tipo corretivo, mas com fundo rosado. Tem um dourado, se eu não me engano, e um marrom. Quando eu fui comprar, eu tive em mente que era um produto que deixaria mais uniforme. Que deixaria, de fato, um brilho bonito. Eu achei que ele deixa a pálpebra uniforme. Eu percebi que você pode tentar espalhar o que for. Que ele vai ficar com um toque meio esfarelado. Outra coisa, eu gosto de pegar esse tipo de produto com o dedo. Já pra pegar a quantidade, já sentir. E é muito complicado. Se você tiver a unha, a gente vai enfiar o dedo. Quer dizer, eu acho que o meu... Não sei se é meu dedo, que é muito grande. Entra muito produto na unha. Só Jesus. Então, eu costumo pegar com uma parzinha, com uma ponta de pincel. E aí passo no meu dedo e vou. Porque esse buraquinho. Eu juro que eu quase não comprei por causa do preço. Achei muito caro. Cinquenta e poucos reais. E quase se demora. Se você juntar um pouquinho de dinheiro, fica quase a preço de produto da MAC. O que foi que me deixou mais ainda insatisfeita foi a questão do valor. E não ser cem por cento aquilo do que eu esperava. Foi frustrante. Não foi muito legal, principalmente com relação ao valor. Mas eu tenho que passar pra vocês a experiência que eu tive com esse produto. Que eu senti. Até porque a gente compartilha que comprou. A gente compartilha que tá em mãos. E a gente deve uma satisfação pra vocês. Quanto ao que a gente achou do produto. Então foi isso meninas de vídeos de produtos que eu não compraria novamente. Pelo simples fato de não ter dado resultado bacana na minha pele. Minha experiência com esses produtos não terem sido cem por cento. Deixando bem claro mais uma vez que isso aqui é uma opinião pessoal. Uma opinião que eu tenho diante do tempo que eu usei. Diante das minhas experiências. Se você teve uma opinião igual ou diferente do que eu tive. Uma experiência diferente do que eu tive também. Deixa aqui nos comentários que vai contribuir bastante. Ajudar a tirar dúvida. Pra ajudar na decisão. Pra sim fazer uma compra consciente. Porque comprar uma coisa pra não usar e gastar dinheiro. Ninguém quer. Eu não quero. Eu não gosto. Acho que ninguém. Se você gostou desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma. Como eu não tinha feito resenha individual. Eu espero ter ajudado. Contribuído de alguma forma. Pra esclarecer sobre cada produto. Se você gostou desse vídeo já sabe né. Clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou. Se inscreva no canal. Pra ficar por dentro dos últimos vídeos. Grande beijo. Fique com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.